Olá, tudo bem? Eu sou a jardinista Flávia Kremeri, proprietária da Floricultura Florida há 19 anos. E nesse vídeo vou falar sobre as flores para canteiro, ou para jardineira, ou para vaso. Eu explico melhor. São flores pequenas, de pequeno porte, que existe uma gama muito grande de plantas com flores, não é mesmo? Só que eu estou aqui hoje falando sobre as opções de flores para canteiro, florzinha pequena, ok? Se você quiser saber um pouco sobre as flores, sobre essas flores, a gente corta esse pedaço? Essas flores para canteiro que são essas? Então, me acompanha que esse vídeo eu fiz para você. Então, se você gostar desse vídeo, por favor, se inscreva no meu canal, aperte no sininho, que você será notificado cada vídeo novo que eu postar aqui no meu canal sobre plantas e flores, ok? Então, vamos às opções sobre as mudas de flores para canteiro, vasos, jardineira, não é? Mudas pequenas, de pequeno porte. Eu vou começar pela flor de mel. Você conhece a flor de mel? Ó, essa é a flor de mel, né? Com cheirinho encantador. Se o vídeo pudesse traduzir o cheirinho que está aqui agora, nossa, é encantador, é bem cheirinho de mel. É a Alisson, né? Alisson. Essa florzinha fica muito bem com a alegria de jardim, qualquer tipo de flor, porque ela serve como forração, bordadura, invaso, floreiras, é muito legal. Depois tem a Lobélia, olha a Lobélia, uma outra opção muito legal, parece uma mini orquídea, né? Olha que encantadora, maravilhosa, né? São flores anuais e bianuais que eu estou mostrando aqui, né? A cravina, que bom, obrigada, Liz. A cravina é muito colorida, né? Muito durável, ela é perene a cravina, não morre assim, não é anual. Ela vive por muito, muitos anos. A perpétua, lembra uma florzinha artificial, aquelas flores secas, olha que lindinha. É uma gracinha essa flor, durável, o nome já diz, né? Perpétua. Aí depois nós temos as petúnias, as petúnias é uma loucura, nessa época do ano, elas encantam muito. Jardineiras, vasos, canteiros, olha o encantamento de cada cor, cada uma com a sua cor, né? E nervurinhas predominando uma cor mais forte, outras na borda, né? Então tem diversas cores, então alegra muito os canteiros. Muito legal, pode ser também colocada na meia sombra e no sol. A meia sombra, ela vai te dar muito menos flor, tá, gente? Eu prefiro te indicar mais no sol. Agora falando de sol pleno, olha aqui, uma outra opção é nas cores amarelo, laranja e um tom mais forte de laranja, né? Que são os tagetes, os tagetes com o cravo do amor. É muito utilizado em parques, porque é uma florzinha de grande durabilidade e requer poucos cuidados. De vez em quando uma aguinha é o suficiente para ela resistir linda e maravilhosa. E a outra muito legal também é a celózia, parece um pinheirinho. Essa celózia não é aquela grandona, não, que dá uma espiga grandona. Essa aqui é uma versão que eles fizeram, produziram, né? Para serem canteiros e elas não têm uma altura muito maior do que 50, 60 centímetros de altura. Não ultrapassa isso, certo? Que a gente tem a torenia, a torenia com essa gama aí de cores dentro do rosa, com o miolo amarelinho. O roxo, né? Tem uma pinta amarela. Tem branca também, tá? Tem branca também. Ela é bem verão. Amor perfeito de verão é conhecida. Vamos passar agora para a gazânia. Olha a gazânia. Lembra uma margarida, né? E eu acho que ali nós temos umas mais abertas, mais coloridas. Eu acho que está mais bonita. Olha, até bem aberta. Olha só. Parece uma margarida. Tem branca com miolo amarelo. Tem outros tons. Laranja, tem mescladinho, ó. Essa planta perene também, né? Ela dá flor quase o ano inteiro, né? E é muito utilizada em canteiros, bordaduras, vasos, jardineiras. Assim como a onze horas. A onze horas o nome já diz, né? Abre às onze, fecha às cinco. À noite, se tu quiser um canteiro à noite, por exemplo, tu já não vai ter essa beleza aberta, né? Ela é muito de dia mesmo. Olha, por isso ela foi apelidadinha, sim, com esse nome, né? A onze horas. Tem diversas cores também. E o legal é que ela quer, assim, sobreviver com muito pouca água. Tipo suculenta, né? Olha as cores, que alegria. Tem branca, tem rosa, tem laranja, tem amarelo. Tem diversas cores. Depois, se a tua opção for meia sombra, essa é que vai bem na meia sombra. São as balsaminas, também conhecidas como beijinho, né? Maria sem vergonha. Elas formam verdadeiras bordaduras lindas, maravilhosas, encantadoras, né? Ela vai bem na meia sombra. O sol do verão ela não vai suportar. Então, já coloca ela onde tem o sol da manhã e sombra da tarde. Agora, a pervinca, muito próxima da Maria sem vergonha, né? É a pervinca, que ela é de sol, sol pleno. Na sombra, ela não vai te dar flores. Ela fica longa, feia, não fica muito bonita, não. É. Então, você coloca a sua pervinca no sol, a pleno sol, com poucos cuidados. Ela vai te dar muitas flores, certo? Depois, tem os empates, que também é meio que da família deles, né? Agora, tem os empates e sumpatins. Os sumpatins, bem parecidinho com a família da pervinca, do empates, né? Da Maria sem vergonha, mas ela é de meia sombra e agora o pessoal está fazendo as sumpatins, que suportam um pouco de sol, certo? Mas também o ideal é um pouco de sol da manhã e sombra da tarde, né? Então, são essas as flores que a gente tem para apresentar, assim, flores de pequeno porte, para canteiros, né? Tem outras tantas. Tem os gerânios, lembrei dos gerânios. Vamos mostrar os gerânios? Olha que lindos gerânios, gente. É encantador, maravilhoso. Pode ser colocado em jardins, como bordadura, jardineiras, vasos. Também são divinos, maravilhosos e adoram fertilizante. O fertilizante que a gente pode utilizar é um 4148, né? Embora todas as plantas, todas as plantas requerem um pouco de cuidado. Um pouco de água, não excesso, as plantas não gostam de excesso d'água. Então, o bom sempre é ficar de olho na terra se está seca, se está seca, molha. Se não, aguarde um pouco. E um fertilizante rico em fósforo para as flores é super bem-vindo. A cada 15 dias, diluir os pozinhos 4148 em uma água e molha-se só a terra, né? É o suficiente para a plantinha crescer forte e saudável. A terra é sempre enriquecida com matéria orgânica. É importantíssima. Ok? Então, se você gostou desse vídeo, por favor, dê um like, compartilhe com seus amigos, indique para alguém que queira saber cuidar melhor de suas plantas e flores e criar lindos jardins com flores. Obrigada e até o próximo vídeo. Tchau! Ah, lembrei de uma coisa muito importante para você que quer cuidar melhor de suas plantas e flores. Eu elaborei um e-book muito, muito completo. Os cuidados nas quatro estações do ano e como você pode manter suas plantas lindas e saudáveis e deixar de perder essas plantas, não é? Então, basta você clicar no link aqui embaixo na descrição desse vídeo e você pode adquirir o meu e-book. Ok? Muito obrigada! E aí 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 E aí